Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Augusto Trading. E hoje iremos fazer um vídeo falando de uma das estratégias, uma das melhores estratégias que trazem uma lucratividade muito, muito top pra mim, acima de um salário mínimo chamado Tony Cat. Ai, que delícia! Nesse vídeo eu irei fazer uma entrada ao vivo, mostrando pra vocês como essa estratégia funciona e como também funciona a sua lucratividade. Antes de recomeçar o vídeo, se inscrevam, deixem seu like, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui. A gente está trazendo as melhores estratégias, os maiores depoimentos, as melhores análises aqui, pra você melhorar mais ainda o seu trader e se tornar um trader de elite em qualquer casa esportiva possível. Então chama a vinheta aí! Vamos fazer uma entrada nesse jogo do Grêmio Horizontino. A gente está esperando aqui o jogo se desenrolar e a linha abrir, né? Está sendo um jogo bem interessante. O Grêmio Horizontino está enfrentando o San Caetano. O San Caetano aí não é o San Caetano que a gente conheceu há mais de 15 anos atrás, aquele time que foi campeão paulista, vista o Campeonato Brasileiro, vista a Libertadores. Hoje o San Caetano tem uma situação bem diferente. É um time que briga pelas divisões de excesso e praticamente não consegue brigar mais contra os grandes como antes, quando a gente conhecia ou a gente conheceu o Bragantino. Aquela equipe forte, aquela equipe aguerrida. Hoje é uma equipe totalmente diferente. É uma equipe que o seu passado ficou pra trás e hoje sofre muitos problemas econômicos e tem grandes chances aí de cair ou ser rebaixado para a Série B do Paulistão. É bem vergonhoso pro San Caetano. Mas voltando ao jogo aqui, o Grêmio Horizontino tem que por sua vez estar brigando empurvada, né? O mata-mata. É uma equipe aí que estreou na Série D, jogou muito bem. Estou esperando a linha abrir aqui pra gente fazer uma entrada aqui nos Jogos do Paulistão. Os Jogos do Paulistão sempre são ótimos pra cartas, sempre sai uma alta gama de escanteios e é sempre uma liga que você sempre tem que ficar atento pra fazer entradas de escanteios. Esperando aqui o Jogos abrir, vamos fazer uma entrada, já abriu aqui a linha, ó. Vocês podem ver, vou colocar um stake de uma banca de 5K, 1% é 50, né? Então vou esperar aqui dar uma D4 pra mim fazer a entrada aqui. A D4 é um padrão pra mim, mas aí depende de vocês, beleza? Vocês podem escolher uma D5, uma D6, aí vai de cada um. Pra mim a D4 é melhor porque eu consigo pegar as chances primeiro que os demais, né? E consigo lucrar mais que os demais. Ó, acabou saindo o escanteio aqui, mas eu vou fazer a entrada nesse jogo, ok? Eu estou esperando aqui a minha meta, que é a D4. Então vou esperar aqui abrir a linha. Às vezes pode travar e pode não ser escanteio, galera. Às vezes pode dar esse probleminha aí. Mas na minha opinião, foi canto. Canto, esperar aqui abrir. O Grêmio Horizontino está muito bem na partida. Está aproveitando aí essa ineficiência aí do time do São Caetano, né? Está muito mal na partida, por sinal. Mas está um jogo até meio LAMK, galera. Apesar dessa posse do Grêmio Horizontino, o São Caetano também dá umas esticadas aí pelos contra-ataques. Vai sair esse escanteio, vai sair esse escanteio pra nós. Bora lá, Grêmio Horizontino. Porque o Grêmio mesmo, né? O Grêmio de Porto Alegre está sendo enrabado aí na pré-Libertadores. Está perdendo de 2x1 aí pro Depé-Tel Valley. Está com um a menos. Então praticamente está quase eliminado da taça Libertadores da América. Porque o Grêmio precisa de nada mais, nada menos que fazer 3 gols pra se classificar com um a menos. É uma tarefa bem difícil, né? Bem complicada mesmo. O time de Porto Alegre aí está em maus lençóis. O mercado travou. Apareceu esse escanteio aqui. Vamos só confirmar. Vai aparecer a notificação. O mercado travou, o mercado travou. O que será? O que será? O que será? O Grêmio Horizontino aí. Será que caiu esse escanteio? Será que não? Vamos esperar a informação aqui. Estamos à espera pelo gongo. Eu acho que o cara deve estar demorando a bater, velho. Quando demora aí o mercado demora a fechar. Vamos ver. Vamos ver. Bate logo esse escanteio. Se o juiz acaba o jogo, cara. Geralmente é a demora, galera. Mas é ruim. Batemos. Essa estratégia é maravilhosa. Você fica mexido em um escanteio aí pra bater. Olha as ondas aqui que a gente pegou. Pegamos exatamente. Que você pode deixar rolar. Pegamos aqui também o mais, né? Que é o que bate primeiro. Só pra ser de um escanteio aí pra bater. Jogo com acréscimos ótimos. Eu sempre gosto de jogo com acréscimos bons. Muita pressão. Uma gama boa de escanteios. E isso aqui tinha de tudo, ó. Acréscimos bons. Muitos ataques. Muitos chutes. Mas isso aqui serve mais pra gols. Depois ele traz uma estratégia boa pra vocês pra gols, ok? E aqui escanteios, ó. Escanteios. Muitos escanteios aqui saem nessa partida, ó. É o nono escanteio. E o nono escanteio foi o escanteio que ajudou a gente pra ter essa entrada maravilhosa ao vivo e a cores, ó. Sem enrolação. Aqui a gente atualiza, ó. Que não tem edição, não tem nada. Que é 100% de transparência. Aqui é uma banca, tipo, a minha banca é de 5K. Uma das minhas bancas. Só que eu uso apenas 1K. Eu não preciso colocar 5K pra dizer que eu tenho uma banca de 5K. Mas, por vir das duas, eu uso um enxergo de 50. Então, a estratégia aqui funciona da seguinte forma, né? Conforme eu mostrei lá no vídeo, né? Na hora que eu fiz a entrada, você divide a sua stake, tipo, se for de reais. Coloca 5K no mais, que seria o azedo quebrado. Com esse escanteio você consegue vencer a entrada. Aí coloca 0,25%. Exatamente 0,25% no mais de. Se você acertar isso aqui, você vai ganhar uma odd bem mais alta. Então, a gente sempre fica amecida essa entrada aqui, ó. Por isso que é muito interessante essa entrada aqui. Essa entrada se chama Panicat. Panicat é uma estratégia que já existe há um tempo aí. Só que eu vi que o pessoal não faz muitos vídeos explicando essa estratégia. Alguns usam até pra vender. Só que não é pra vender essa estratégia, porque ela foi colocada de graça no YouTube. Só que o vídeo tá um pouco escondido. Então, eu resolvi trazer lá à tona novamente. Pra ensinar o pessoal aí que gostou muito do mercado escanteio. Aprenda essa estratégia maravilhosa. Chamada Panicat. Que vai abrir mais lentes seus horizontes. E vai trazer mais lucros pra vocês aí. Que adoram o mercado escanteio. É um mercado que eu mais gosto. É um mercado que eu mais opero. É um mercado que tem uma lucratividade ótima. E é esse mercado que faz também trazer um salário mínimo pra mim todos os meses. Eu vivo. Aqui é uma das fontes de renda. É essa estratégia aqui. Ela me traz um salário mínimo. Meu salário mínimo. E dá pra mim ir sobrevivendo aqui. Ok? É possível sim. Basta acreditar que vocês vão chegar lá. Bom, como vocês podem ver. Essa estratégia é muito, muito lucrativa. Você sabendo as equipes. Estudando as formações delas. Sabendo se são equipes overs ou antes. Sabendo quais torneios essas equipes estão jogando. Tem que analisar a parte emocional. Que é muito importante. Que é isso que vai te trazer mais e mais e mais grana do seu bolso. Que é o que mais importa, né? No momento. Então fique atento. Porque é uma estratégia que você tem que usar no momento que aparecer a oportunidade. Com o passar do tempo e com sua experiência. Vai ter momentos que vai ser automático. Você olha pro jogo assim. E você já percebe que é o momento certo de fazer a entrada. E aí é só esperar e cair pro abraço. Siga nossas redes sociais abaixo. Aqui embaixo é o nosso Instagram. Tem muito conteúdo massa. Muita resenha nos Instagrams. Então aconselho você seguir e participar com a gente. Então é só isso mesmo, pessoal. Valeu. É nóis. Fui. Um abração pra vocês. Valeu.